Vai começar a batalha! Agora que é fácil de interpretar Minhas rimas para por você raciocinar Aqui no verso você vai apanhar Aqui no verso eu faço Agora você se atrapalha Você quer local então pegue seu Google mapa Não, não é local Sabe aqui você não curte Você tem que entender na Crash Bandicoot Por quê? Que mandou até amanhã Eu encontrei o meu local Você se perdeu por maçã Crash Bandicoot? Você que tá mostrando Jogo do Irkut? Você que tá entrando Você tá panguando sozinha É de mongol Você joga LOL Que Irkut, camarada? Vai se foder Essas coisas aí nem dá pra te entender Você tem que entender Você me acompanha o seu Orkutitinha Só uma curtida ainda era sua mãe Pelo menos ela curtia A sua mãe nem sabia que você existia Vem é dela E a ironia que você veio dela Você tem que entender Que você não tá no trilho Você não puxa o gatilho Aprendo toda mãe e o jojo filho Aí você tem que entender nessa camada Você tem que entender que você é anti-quebrado É anti-quebrado Aí pode acabar aí pro vídeo Agora vamos fazer a votação, certo? Como tem pouca gente Vou na mão direto Quem gostou da... Pouca gente? Do... Henrique, levanta a mão, por favor Oh! Obrigado Vai lá, Jafa 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 Eu amo essa cultura Como eu odeio o fascista Grita fogo nos racistas Fogo nos racistas Oh! 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 Mata eles, Jafa Cê sai quase campeão, porque cê vai perder Eu vou fazendo um verso de RAP, cê tá pra plano Veja quando eu tô rimando Vou fazendo um verso, a mente vai trabalhando Eu nem prestei atenção na sua rima Só vi cê reclamando da batalha de rima Ou de que eu tenho errado com a punch Pra você ver que com o verso eu venho, cê é insignificante Aê, cê quer atenção? Tô improvisando Eu copo o peixe no cu, fala que é seria aí, cê sai andando Aê, cê quer o que, ô camarada? Vamos certo no certo, porque as ideias que eu tô levada Ô, mal a boca Cê, tu quer fazer pistalho e você tá panguando O que eu vou fazer? Eu não improviso Quero atenção, não sou comediante Não tenho quatro amigos Porque na batalha eu sou sozinho Eu sei que peço a panela e nunca que ando no seu grilho Porque, que mando verso aqui nessa barata Eu conseguirei ver você, não mandando nada Eu tô com a palavra, irmã emociona Eu trouxe uma panela que veio da sua zona Eu sou elegante, a panela da ZL veio da minha diamante Terceiro 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 round Bago tá louco, só tá vendo que começa atacando É, só separar e tá raciocinando Você tá panguando Ramelona Não emociona E não proporciona Mas agora você vai perder Por quê? Camarada aqui emocionada Então aqui foi você Porque eu sou uma mina Faço o meu improvisado Eu olho na onde eu piso Porque o campo vai minar Eu vou com emoção, meu amor, agora aqui na linha Mas toda vez que eu vou rimar Você vai entender minhas rimas Vivo com emoção Faço na batida Não tem sentimento se não tem um pro na barriga Isso daí é verdade Eu não tô de boca Só que sapo que é emocionado come pela boca Por isso que aqui eu tô na rima Eu faço jogo de palavra Não sou sopa, mas é mosca de levinas O problema é seu Você tá mostrando Que se eu já vou rimando Você não dá E não sonhando Sem maldade Cê é ramelão Se for sapo, eu te mato Bola Outro sacão Nada a ver o que cê falou Meu pai, eu tô com o rocago E vão fazer um chute Se chama o Giraia Mas o primeiro mundo E sai perdendo Cê sai dessa batalha E ainda sai de um ardeiro Cala a boca Cê só chama o Giraia Cê quer ver mulher pelada Cê não arruma nada Você é uma desgraça Sem maldade Cê tá panguando Na disciplina E só vai no banheiro com a velhina Nada a ver Vai do seu mina também Cê sai Com a parada Diz aqui Já que mandou bem Vamos mudar o assunto Aqui eu sou sem ter Vou falar que sou um bom E eu tô com o rocago Só deu Mas você falou que era o Giraia Se tá mostrando Vou somar E uma parada Eu paro pra raciocinar Ela é o Giraia Mas é muito burro Que só tromba o Naruto E pede pra ele fazer um Jutsu E você que não tem nenhuma visão Cê sabe que a maraca Cê não é um papo de cuzão Cês colocaram outro papel Mal papo de cuzão Se ela falar que é as mina Ia tentar ser cuzão É cuzão Palmas, Sambi Amassou, amassou, gata E aí, chão? Qual que é a vida? Aí, vocês estão na atenção aí do baú? Bate palma aí, vocês... Barulho pra batalha! Uuuuuh! Ufa! Agora é a votação, certo? Na mão direto Coragem de rima Levanta a mão pra rima do Henrique O Nani medial Ele que levanta Não, ele levanta, cara Não, ele levanta, cara É verdade, faz sentido Faz sentido Justo Mão pra japa aí Obrigada, parceiro, você aceitou derrota Não, mas olha lá os pessoal lá no fundo Cara, eu ainda olhei achando que podia